A bola foi curta, Erivelton no meio do caminho, o Renan! Gol! Do Força Jovem! Aquela bola despretensiosa, olha o Erivelton! Oh Renan, se não, contra o seu patrimônio! O Erivelton sai pra comer... O Força Jovem, Reinan, cruzamento na área, Igor! Afastou o Ilha, sobrou lá dentro! Gol! Baca! Do Força Jovem aos 41 minutos! O Central não conseguiu sair pro jogo, aí o Igor não afastou a defesa, aí o Baca tava lá!